Estou aqui ao lado do novo Kia Ceed e a Kia convidou-me para experimentar este novo carro e conhecer as novas features. Vamos ver o que é que este carro tem também. Já aqui estou. Ok, gosto. A primeira impressão é positiva. Estou a ver um volante. Gosto de carros com volante. Dá um jeito. E permitem virar para um lado e para o outro. Ponto a favor para a Kia. Ok, vamos pôr este carro a trabalhar. Vamos lá. Oi, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Ok, eu sustento-me um bocadinho. Não estava à espera disto. Este pim, pim, pim. Se calhar é por causa disto. Vamos ver por causa do cinto. Este carro tem um cinto de segurança. Que é bom. Obrigado, Kia. Ponto a favor da Kia. Vou pôr a temperatura a 19 graus. E vou sincronizar para os dois lados. Pau, 19 graus. Porque estamos no Algarve. E vai estar calor. E a minha alcunha é Hot Wheels. Oi. Olá. Aqui está. droga não vente comu. Vens comigo? multiple. É tu que vens comigo? Sim. A divertir-nos? Tem uma mensagem no WhatsApp? Você quer ouvir as mensagens não lidas ou criar uma nova mensagem? Mensagens não lidas. Terei que acessar seus dados do WhatsApp para fazer isso. Pode. Pode ser? Sim. Desculpe, não entendi muito bem. Sim. Aí, tem uma cruz que é para que o coche conduzca solo. Espera aí, espera aí. Este carro, por mais baixinho. Este carro conduz sozinho? Solo. Sozinho sem mim? Assim? É possível conduzir assim? Assim, por um lado da pista. Não sei se tenho elasticidade para isto, mas sim, mas vou tentar. Eu estou a experimentar pela primeira vez este carro e há uma equipa de filmagens que está aqui a gravar com um piloto, que é o Filipe Albuquerque e ele sabe bem melhor de carro do que eu. Não tem mais jeito para isto do que eu. Eu vou a fim de ver um bocadinho avergonhado. Sinto-me um Lorde conduzir este carro. Dá para o conduzir com uma mão. Dá para o conduzir com duas mãos. E dá para o conduzir sem mãos. Essa é que é essa. Como eu posso experimentá-lo sem mãos? Aqui ainda não. Aqui ainda não. Como é que é? Dá um vento do caralho. Seja baixo, não se ouve nada. Temos que ir de ir para o carro. Já experimentaste o curso de controle? Ainda não, ainda não. Se conseguiste, só utilizaste o curso de controle em cidade. Sem mãos. Podes soltar. É? Sem joelhos, sem pés, sem nada. Ará, podes bailar. Ok. Completamente com os pés no ar e a dançar muito. O curso de controle! Uau, então estás a utilizar o carro mesmo no seu limite. Pá, sou maluco. Olha, o que é que achas disto? Bom carrinho para a cidade? Sim, um citadino. Um citadino. Eu gosto muito da suspensão. Principalmente aqui passámos muito por aquelas passadeiras. Aquelas lombas. É macio. É macio, não é aquela coisa que uma pessoa vai desconfortável. E depois o carro não é lento, que é muito bem equilibrado. Eu acho, para já, se andámos em situação de cidade, e acho espetacular desde a direção também. Um novo upgrade neste novo CID. A direção é mais direcional. E isso se sente quando se está na cidade. Que aponta bem para fazer as curvas. São pequenos promenagens. Talvez tu não reparaste isso. Porque ires mais no limite. Eu ia no limite, Filipe. Eu ia no limite. Filipe, agora é que vamos ver o que é que estas máquinas dão. Vamos ver o que é que estão aí. O visual do potencial que tenho. E agora é que... Estradas abertas. Agora vamos ver. Agora vamos ver o que este carro pode dar. O que é que tu podes dar. O que eu vou aguentar-me aqui com a minha câmera na mão. Não há necessidade de haver GoPro. Isto vai chegar a uns quantos quilómetros por hora. Vamos só fechar, porque pode entrar a relva. O que é que era? Ah, ah, porque já começa assim. Ah, não estou aqui no meio, mas estou a atrapalhar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não foi por aí além, não é? Eu disse algumas asneiras, está bem? Ai o cacete! Estou mal disposto. Ai o caraças, o que é que eu meto nestas... Vais a fundo? Sim. Vais a fundo? A ideia é essa. Ai o cacete. Já está pronto? Está, sim. Bora lá isto, vai. Não te esqueça, isto não é um carro de corrida. Isto não é um carro que tu costumas andar para correr. Isto é um carro que se vende para as pessoas. As pessoas vão andar com isto na rua. Pai Rui, isto é o que nos faz viver. É maluco. Sai, sai. Ele é maluco. Ele é maluco.